Bem-vindo, isso é Blue Space. Naldir já estava cansado de procurar o amor nos aplicativos e decidiu dar uma volta na praça e o destino fez Naldir esbarrar e entear. Seus olhares se cruzaram e pintou o cães. Eles trocaram o atos e logo no dia seguinte, o Goiabraça mandou uma mensagem para Naldir. Naldir, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Naldir, feliz da vida, limpou a casa, fez a chuca, fez a chuca, né? Vai dar o pulo, né Naldir? Bem, preparou um banquete. O que tinha pra comer, Naldir? Mas escuta, cadê, não tá vendo? Cadê colher, cadê barco, faca, não tem? Vocês vão começar e como? A campainha toca. Tiago entra. E Naldir fica nervoso. Ô, o menos nervoso, viu? É então que Tiago entrega uma pequena caixa a Naldir. Ele abre e se emociona com o presente. Naldir menos emocionado, viu? Era uma santa do Netflix. Ai, a mulher estava com a letra. Ele tinha casa, comida, um boi. E o Netflix? Num clima intenso, os dois começam a se beijar muito. Beija eu, beija eu, beija eu, beija eu. O clima esquenta. E Naldir, que a princípio não queria dar, mas era impossível segurar esse cu, vira tudo pro Tiago. Eita, mas o Tiago também virou. De um clima terrível, Naldir me pergunta. Ah, você é passivo? Poxa, você não pode ao menos tentar me mover? Não vou. E chorando muito, Tiago vai-se embora da casa de Naldir, que olha tudo ao seu vitório, sente uma tristeza e pensa. Sai da minha casa, sai, sai da minha vida. Naldir estava triste, mas foi alguém otimista, disse para si próprio. Para, para esse clima. Eu me amo, eu sou minha melhor companhia e outra coisa, pelo amor, eu tenho Netflix. Mas de repente, Naldir começou a se rever com ele mesmo. Caracastros. Obrigado.